Aquele dia em que você acorda e as peças se desmontam e nada mais é igual Mesmo não querendo, mesmo consciente, meu corpo se vira para lados desconhecidos Irreais Não basta só a vida, o trabalho também e a busca por você me distrai por inteiro Meus olhos partem pra onde você está, mas nem mesmo eu tenho certeza de onde é No dia em que as nossas vidas se encontrarão, sem perceber eu pego em sua mão Então eu posso dizer que te amei em segredo Com medo e sem dimensão Eu sei que um dia te falei aquilo tudo Te amedrontei, acho que magoei Mas a intenção era ter o seu olhar no meu Tudo foi em vão Em seu coração Chorar nem pensar Eu não tenho lágrimas Tenho um sentimento preso na garganta Na memória Apenas Fotos de você Isso é o que mais me intriga É o que me dói Apesar de você Apesar de tudo isso, engraçado é saber Que nem mesmo por um segundo eu te toquei Nem pude sentir o seu perfume São fotografias que me trazem a você Rodo pela cama Esperando um sinal Pretendo te esquecer Por inteira Tentando driblar Seu nome e minha mente Que bate nas paredes Do meu coração Olhos são como diamantes para mim E os seus são azuis São azuis Da mesma cor da nossa paixão Paixão em comum Padre são a razão de eu te querer Seu sorriso não é meu Mas poderia ser Um dia lhe mostrarei esta canção E se não valer de nada Eu lhe peço perdão Eu lhe peço perdão Eu lhe peço perdão Volta lá que eu vou mudar o final da música Lados foram a razão de eu te querer Seu sorriso hoje é meu É o que eu queria ter Hoje eu lhe mostro esta canção Vou me ajoelhar Pedir a sua mão Pedir a sua mão Eu peço a sua mão